A um passo da decisão, assim estão Cianote e Maringá, após empatarem o primeiro jogo, quem vencer fica com a vaga, empate leva para a disputa de pênaltis. É decisão, é emoção em campo, é dedicação, é entrega do início ao fim, é taça FPF Sub-23, domingo 11 da manhã, ao vivo, Maringá e Cianote, direto do estádio Willie Davis. Aqui na É Paraná